As 10 frases chinesas mais faladas 1. Heng gao xin, renxi ni. Estou muito feliz em conheço-lo. 2. Xie xie ni. Te agradeço. 3. Deuxi, desculpa. 4. Mi xang chishama? O que você quer comer? 5. Zemo hui zeyang? Como poderia ser? 6. Die shula. Die shula. Acabou. 7. Ni ming bala ma? Ni ming bala ma? Percebeu? 8. Wo ai ni? Eu te amo. 9. Ni tai guo feng la? Ni tai guo feng la? Você está indo longe demais. 10. Ni caida? Ni caida? Você consegue? 10. Ni tai guo feng la? Ni si caida?